O Albara é muito pequeno, o Albara é o pique, só que o Albara é mais nojeitinho, o Albara é tipo assim, não me toque, não me toque, eu sou o queridinho da França, não me toque, ai não me toque Mari, não me grava Mari, não me grava, eu não quero me mostrar, não me grava, nossa eu imagino como que o Albara deve estar nojento essa baguncinha, porque foi dando upgrade, na baguncinha 1 ele fazia uns stories, se mostrava de vez em quando deixava mostrar, na baguncinha 2 ele já ele já tava de Lacoste, já tava assim, de iPhone 13 e já ficava, não me grava, para de me gravar cara, meu Deus, agora eu tenho medo de chegar perto do Albara, o Albara me dá um murro, juro pra vocês